Através da programação da Rádio Nova Era, nós vamos direto com o deputado federal Luiz Nishimori, que acompanha uma visita do presidente da República ao Paraná, juntamente com o governador Ratinho, e o Nishimori, que tem essa ligação muito íntima com o governo federal, isso é importante para o Estado do Paraná, é que traz informações para a gente. Fala um pouquinho dessa visita, deputado. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau, boa tarde, ouvinte da Rádio Nova Era. Nós estamos aqui em Foz do Iguaçu hoje, desde manhã até agora, juntamente com o presidente Bolsonaro e também vários ministros do Estado, e juntamente com o governador Ratinho Júnior. De manhã nós tivemos uma reunião muito boa com a CUPRA, do lado brasileiro com o lado paraguaio. Conversamos muito a respeito de relação bilateral e também interesse de cada um, cada país. Tivemos boas reuniões. Depois visitamos um ponte novo, que está saindo, está bem adiantado, inclusive. Eu gostei muito aí de altíssima tecnologia. Estou ligando agora mais um ponte, novo ponte, que liga a cidade de Foz, saindo daqui, né? E para Paraguaio. Acho que vai ficar muito bom. E também tivemos aí um encontro de CUPRA, né? Presidente de Paraguaio, com o presidente Bolsonaro. Lógico, sempre acompanhado de deputados e, inclusive, com o governador Ratinho Júnior. E tivemos uma excelente conversa, relação aí agora para frente, aí, né? Questão bilateral. E a gente tem essa ponte que ela vai ajudar muito até para aliviar o tráfico de veículos aí pela ponte da amizade. Então, é uma estrutura importante. E aqueles que votaram no Nishimuro e que o elegeram como deputado, tem também a honra de tê-lo aí representando todo o estado do Paraná. Eu sei que é uma obra lá na divisa do Paraná, de Foz do Iguaçu com o Paraguai. Nós estamos falando de estrutura para o estado, de crescimento, de desenvolvimento. E é por isso que o deputado está aí, né? É, realmente, esse ponte novo que está saindo, ponte mais moderno, bonito. E ajudará muito a trânsito, né? Agora, aqui é sempre lotado para ir até Paraguai. Voltar é pior ainda. E nós vamos atender aí a população, não só do Paraná, mas de todo o Brasil, né? Na questão de comércio, questão aí também, muitas coisas aí, né? Que envolve nessa questão aí, comercialização entre Paraguai e o nosso Brasil. Exato, deputado. Deputado, e essa agenda, hoje aí com o presidente Bolsonaro, com o governador Ratinho, mas é uma agenda que continua, nós estamos aí partindo para o final do ano, mas é um ano também de muito trabalho. Tem essa questão da pandemia que dificulta as reuniões, os encontros. Mas o deputado tem atuado, né? Sim, realmente, nós temos cuidado ao máximo, né? Usa máscara, distanciamento, tudo isso a mais, né? Mas eu aproveitando desse momento, né? Quase já hoje é dia 1º de dezembro, e desejar a todos, né? Bom final de ano. E que desejar também aí muita saúde, a disposição para todos, né? Enfrentar essa pandemia, esse Covid-19, que não é de brincadeira. Realmente, cada vez está piorando a situação, mas temos que ter muito cuidado, muita paciência ainda, e resiliência para passar essa dificuldade, dessa etapa, e com certeza nós venceremos aí, né? E é final do ano, paz e muita saúde, e também no Próspero 2021, né? Que recomeçar a nossa vida, tanto nossa vida familiar, nossa vida comunidade e associativo, além dessa grande aí, né? Amizade que a gente vem construindo, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Então, desejar a todos aí, né? Muita saúde. Muita saúde mesmo, muita disposição, e que nós estamos precisando de final de ano. Deputado, obrigado aqui pela participação. Se tiver mais algum recado para a região, fica à disposição. Não, eu sempre estarei à disposição. Quero trabalhar em prol da cidade, especialmente vários aí, vai aí, realmente tem muitas coisas que nós precisamos aí ajudar, ajudar, pode contar comigo. Estou trabalhando segunda a segunda, sempre pensando em trazer emendas, inovações, mais qualidade de vida e desenvolvimento para a região aí, né? De Vale do Ibaí, que é muito importante para todos nós. Obrigado e parabéns aí, deputado, pelo trabalho. Muito obrigado. Grande abraço a todos.